Nós só fizemos dois tapos na terra. Isso é coisa que se faz. Vai vir com o rézinho pro meu lado. O Cielo quer que a mãe não dê uma destacada no menino dele quando não. De jeito que fica precisando. Fica viradinho. Menino também quer saber que tem limite. Tem um grande tapo que tem o jovem desde o céu. Dois dias a gente vai com o meu espalho e a porra. Né, Hugo? Aí quando eu vou pegar naquela brincarinha lá. Aí eu vou me dar um pedacinho. Aí... Porque o Cielo está sem a mãe. Essa primeira tá. Essa não precisa não passar não. Só a outra. Aí vai cuidar da sua saúde. Aí... Tá bom. Aí eu... É. É porque pra eu ir também. Pra um cliente geral. E ficar na fila da espera. Esperando coisa é melhor ir. Não pagar um particular. Né? Aí eu vou dar um pedacinho pra tu colocar alguma coisa. Deixa eu ver se... É porque caiu naquela conta que eu te falei. Naquela que eu tinha passado. Mas... Não. Ela ia ficar na minha conta. Agora é por lá. Foi uma manutenção que eu não tava na mulher. Agora eu fiz a vida que a mulher era próvisão. E até ela. Não foi nem erro assim. Não foi erro meu. Aí é erro deles. Aí ele falou que já fez que o Henrique... Que eu sei né. E joga pra minha conta. E aí